Estar bem muda tudo. Apoio Borel Esportes. Eu sempre fiz academia, né? Eu fazia atividades com mais impacto. Eu gostava de jogar tênis, fazer cango, dança. Aí, quando eu soube que eu tava grávida, eu pedi orientação do médico primeiro. E o médico orientou a fazer atividades sem impacto. E a gente foi trocando pra balance, que é uma mistura de yoga e pilates. O pilates, a yoga, são atividades que não têm impacto, que alongam e que me ajudam. Porque atividade é importante, inclusive, na gestação, né? Eu consigo fazer academia umas quatro vezes por semana. Porque eu vou alternando as modalidades. Eu também fiz uma reavaliação pra gestante. Então, se eu quiser fazer atividade de musculação, eu consigo fazer algumas. O profissional que fez a minha reavaliação é especialista em gestante. A Juliana, que é professora de pilates, é especialista em gestante. Então, tem uma segurança de fazer, de não fazer nada errado. Porque gestação de gêmeos, como é a minha, ela é um pouco mais de risco. Então, tem que ter um cuidado. E eu me sentir à vontade de continuar sem diminuir. E poder continuar fazendo meus exercícios que são importantes pra saúde, né? Agora eu tô cuidando mais do que eu como, comidas integrais, frutas. E comendo um pouquinho mais, porque a gente realmente sente mais fome na gestação. Eu deveria estar um pouquinho maior, mas eu acho que a academia tá ajudando. Porque a medida que eu vou comendo, eu também vou queimando, né? Estar bem muda tudo. Apoio Borel Esportes. Estimulante. Divertido. Dinâmico. Orientação profissional e busca de resultados. Borel Esportes. Borel Esportes. 10 anos. Estar bem muda tudo.